Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Eclesiastes capítulo 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados, se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado as pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que não consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento e não critiquem o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho pode ir contar a eles o que você disse. Eclesiastes capítulo 12 Conselhos práticos Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas o lugar em que cair, ali ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas e como você não pode entender como começa uma vida nova dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo que acontece é ilusão. Conselhos para os jovens Eclesiastes capítulo 12 Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da luz e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos. E até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro se despedaça quando a corrente do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó na terra de onde veio. E o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Conclusão. O sábio, usando do seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos, bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Temar a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Amém. E terminamos mais um livro. Até agora, 21 livros lidos. Parabéns. Continue firme. Eu conto com você. Eu sei que você é capaz. E amanhã vamos para o próximo. Terminamos aqui a leitura de hoje. E eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.